Oi gente, estou de volta. Bom meus amores, como estão vocês aí? Eu espero que estejam todos bem. Bom, hoje eu vim aqui, gente, trazer uma dica pra vocês de um xarope. Um xarope ótimo pra tosse, tá gente? E pra dor na garganta, tá? Pra quem tá resfriado com muita dor na garganta, esse remédio é tira e queda. Bom meus amores, é só fazer certinho, tá? E só tomar certinho que a tosse e a dor na garganta vai embora. Então bora pra essa dica pra esse vídeo não ficar tão longo. Bom meus amores, pra fazer esse xarope nós vamos precisar de um limão, tá? Um limão inteiro, desse limão comum mesmo. Vamos precisar de mel, tá gente? O meu tá congelado. Vamos precisar de canela em pó, tá gente? Eu comprei essa daqui no mercado mesmo, tá? Vamos precisar de um vidrinho pra colocar nosso xarope dentro. E vamos precisar de uma peneirinha pra peneirar aí os carocinhos do limão. Tá gente? Bom, quem quiser colocar uma colherzinha de chá de sal rosa do Himalaia, tá gente? Pode tá colocando, tá? Bom meus amores, vamos começar aqui a fazer nosso xarope, tá? Bom gente, eu vou começar cortando aqui o limão. Para que a gente retire todo o caldinho dele, tá gente? E eu vou espremer, gente, aqui nessa peneirinha. Para que os grãozinhos do limão e as sementinhas não atrapalhem aqui o nosso xarope, tá? Bom meus amores, esse xarope é ótimo pra tosse. Ele é muito bom também pra dor na garganta, tá gente? Isso mesmo, quem tá resfriado com dor na garganta pode fazer que ele é ótimo. Basta saber fazer e saber tomar direitinho, tá gente? Bom meus amores, e a gente vamos aqui espremendo aqui o limão, tá? Já terminamos aqui. E agora, gente, ficou esse caldinho. Vamos adicionar agora, meus amores, o mel. Duas colheres de sopa de mel, tá? O meu está grossinho porque estava na geladeira, tá gente? Bom, gente, agora nós vamos colocar a canela em pó, tá? Vamos colocar uma colherzinha de chá de canela em pó. Agora vamos colocar uma colherzinha de chá de sal do emalaia rosa, tá gente? Ou mesmo sal comum de cozinhamento. Gente, o sal é essencial pra essa receita, tá? Eu não tô colocando porque eu estou fazendo pras crianças e eles gostam mais assim. Bom meus amores, vamos dissolver aqui bem o limão com o mel e a canela, tá? Para que fique bem líquida aqui, bem misturadinha, tá gente? E agora, meus amores, que a gente tá misturando aqui bem misturadinhos. Fica assim, tá? Vamos colocar no vidrinho, tá gente? Eu gosto de armazenar na geladeira, tá? Então vamos colocar aqui no vidrinho. E agora, meus amores, vamos saber como tomar esse xarope. Bom, gente, você tem que tomar duas colherzinhas de chá de três em três horas. Bom, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado da dica que eu vim trazer aqui pra vocês, tá gente? Desse xarope milagroso, tá? Se você tomar certinho, sua tosse, dor na garganta, vai embora, tá? Bom, então gente, é de três em três horas, duas colherzinhas de chá, tá gente? Então, meus amores, deixa o like de vocês, se vocês gostaram aí da dica, tá? Se inscrevam no canal, compartilhem, adicionem aos seus favoritos, tá? E um super beijo, fiquem todos com Deus.